Segundo Aristóteles, os seres materiais estão compostos de matéria-prima e forma substancial, a chamada teoria do ilemorfismo. Contudo, a ciência moderna mostrou que os seres parecem mais complexos do que esta formulação aristotélica antiga. A física moderna nos apresentará compostos de átomos, mas, se a gente analisar muito bem essa questão do átomo, nós vamos encontrar mais uma vez a questão da matéria e da forma. Então, no momento em que a gente pensa que Aristóteles está antiquado, Aristóteles parece estar moderna, e na hora em que a gente pensa que chegou a alguma solução física interessante, que de fato chegamos, mas a gente tem que resolver de novo a pergunta inicial na metafísica. A física moderna os apresentará compostos de átomos, mas não destrói o ilemorfismo aristotélico, porque cada um está em um plano distinto. A física, logicamente, no plano físico, e o ilemorfismo, a composição das coisas materiais, da matéria e da forma, estão no campo metafísico, ou seja, mais além da física. Bom, então, isso, sem dúvida alguma, pode ser o começo de uma polêmica, de fato foi o começo de uma polêmica que terá uma contribuição da moderna fenomenologia existencial, onde o ser já não será mais percebido como substância, mas como sentido. E, então, se nós já não temos a percepção clara da composição dos seres materiais como matéria e forma, então, logicamente, a percepção dos seres como substância vai ficar eclipsada, e, então, consequentemente, os seres já não serão vistos como substância, não se questionará a questão do ser, e, além do mais, o ser aparece como sentido. A moderna fenomenologia vai nessa linha do sentido. O que eu estou falando aqui da moderna fenomenologia não a desmerece em nada, né? Ela tem muitos méritos, inclusive o mérito de ter provocado aí uma linha mais personalista, né? O mérito de ter conduzido através da filosofia, Deus usou providencialmente a filosofia de Rússio, que é o pai da fenomenologia, para conduzir a Igreja Católica, tantas pessoas, especialmente Edith Stein, a futura, a que hoje em dia é Santa Edith Stein, ou Santa Teresa Benedita da Cruz, que foi discípula de Rússia, ou trabalhou com ele, estudou com ele, e foi, Deus a trouxe à Igreja, e, além do mais, uma mártir, né? Morreu no campo de concentração de Auschwitz, por ser judia, mas também por ser cristã. Bom, então, as coisas, portanto, elas, numa fenomenologia exagerada, numa pouca consideração do sistema das substâncias e da composição ilemófica, as coisas perderiam, então, o seu valor ontológico real, na medida em que significam algo para o sujeito que as percebem, uma vez que cada sujeito percebe coisas diferentes de maneiras também diferentes. O teólogo católico de Bachocchi afirmará, então, nessa linha, que sendo o Cristo ressuscitado o ponto central de toda a realidade, as coisas são o que são para Cristo. O que é a Eucaristia, então, para Cristo? Segundo de Bachocchi, nesse sacramento, Cristo mudaria o significado do pão e do vinho para fazê-lo sinal e instrumento de sua doação à Igreja. Vocês observaram que ele falou que Cristo mudaria o significado? Daí vêm as modernas teorias da transsignificação, em vez de transsubstância e ação. Percebam, pessoal, uma vez que já não se dá valor à filosofia da substância, alguns teólogos tentam reinterpretar o dogma católico para tentar torná-lo mais claro para o mundo moderno. Não estou dizendo que essa operação sempre seja errada, mas estou afirmando que, no caso do de Bachocchi, a sua interpretação é errada, né? Porque, realmente, o que muda na consagração não é somente o significado, né? Mas é a substância. A substância não é a mesma coisa que significado. Significado é algo que pode ficar no campo mais do simbólico. De fato, uma das características da definição de sacramento é que significando causant, quer dizer, significando causam, né? Não só significam, mas significando causam. Ou seja, uma das coisas que mais deixa claro que os sacramentos são sete e nada mais que sete é justamente a eficacidade, né? Os sacramentos são eficazes porque significando causam a graça que significam. Então, no caso da Eucaristia, isso está no campo da substância. Então, eu poderia falar de uma certa significatividade da Eucaristia, sem dúvida alguma, mas não posso reduzir o dogma da transsubstanciação ao significado. Entende-se isso? Quer dizer, claro que eu posso falar que a Eucaristia significa a doação à igreja, significa a nossa união com Cristo, significa um montão de coisa, né? Mas o que é mesmo a Eucaristia? É pura significação ou significando causat, né? Ou será que realmente é transsubstanciação? Então, se o Debachok queria dizer com a palavra significação, um significando causant, como diriam os escolásticos, então nós estaríamos próximo do conceito de transsubstanciação, né? Se ele não quer dizer isso, então nós não estamos no conceito de transsubstanciação. De todas as maneiras, ou no primeiro caso, ou no segundo caso, o tema aparece pelo menos como duvidoso. Nos escolásticos, quando eles falavam significando causant, eles queriam dizer, no caso da Eucaristia, transsubstanciação, sem dúvida alguma, né? Mas o que acontece? A gente não pode assumir a palavra significado hoje em dia, como se fosse uma coisa num processo, uma vez que nós não estamos mais no processo. As coisas já estão muito bem esclarecidas. Quer dizer, se o medieval falasse em significando causant, isso serve para que num processo ele entenda a transsubstanciação, ou o efeito da transsubstanciação, ou a causalidade, né? Seja eficiente, seja final, muito bem, né? Agora, uma vez que está definido pela igreja a palavra transsubstanciação, que nós já temos o significado real da palavra transsubstanciação, aventurar de novo com a palavra significado, então, ou uma de duas, né? Ou o significado aqui significa, o significado aqui quer dizer o significando causant dos medievais, mas tem que se entender no processo até chegar, ou a partir da palavra transsubstanciação. Então, a palavra significado pode ser duvidosa, uma vez que nós temos uma palavra certíssima para expressar isso aí. E, por outro lado, se não significa, se não quer dizer o significando causant dos medievais, então, é puro simbolismo. Então, em ambos os casos, apresenta-se a doutrina de maneira duvidosa, ou de maneira questionável, né? De tal maneira que não dá para incluir essa palavra como expressão fidelíssima do dogma católico, né? Bom, para autores da teologia que seguiram a fenomenologia existencial, no que se refere ao sacramento da Eucaristia, tenderam a considerar que a realidade do pão seria o seu significado antropológico, ou seja, pão, no fundo, significa alimento natural para o homem. Nessa lógica, então, Cristo oferece a este pão e a este vinho um novo significado e uma nova realidade. Ser alimento de vida eterna. Quer dizer, em vez de mudar a substância, muda o significado. Essas teorias foram... E também a finalização, né? Também a finalidade da Eucaristia. A finalidade da Eucaristia seria significar esse alimento de vida eterna, né? Nessas teorias, seja a teoria da transsignificação ou da transfinalização, seria, na verdade, numa análise serena dessas teorias, nós estaríamos diante da negação da transsubstanciação, que é o dogma católico, e que ficou claríssimo e dogmatizado a partir do ano 1215, no Conselho IV de Latrão, né? Por exemplo, um dos homens que trouxe muita polêmica ao seio da Igreja Católica com suas teorias teológicas foi Eduard Schillebeck, né? Eduard se escreve E-D-W-A-R-D e Schillebeck tem mais... É muita letra, né? S-C-H-I-L-L-E-B-E-E-C-K-X, né? Que nome complicado. Pois bem, tão complicado com nomes as suas teorias, né? E causou muita confusão na Igreja Católica, né? Para ele, a presença de Cristo não será absoluta, mas apenas relacional. Cristo estaria presente somente para o crente, não para o incrédulo. Isto é, aceita-se a presença pela fé subjetiva, né? Nada a ver com a fé católica isso aqui, né? Não à toa que o Papa Paulo VI exortou veementemente a continuar a utilizar a palavra transsubstanciação para referir-se à admirável doutrina da conversão eucarística e não a palavra transsignificação, nem a palavra transfinalização. Vocês podem encontrar isso na encíclica Mysterium Fidei, de 1965, nos números 11 a 14. Tá bom? Então, imagina, o Papa Paulo VI, logo após o Conselho Vaticano II, teve que fazer frente a muitas batalhas na Igreja Católica, né? E porque estava em perigo fazer, estremeceu as paredes da nossa fé e o Papa teve que ir defendendo aqui e acolá, né? Era gente contra a Eucaristia, era gente contra a adoração, era gente contra o sacerdócio, era gente contra o celibato, eram pessoas contra a paternidade responsável, portanto, querendo introduzir os anticoncepcionais. Pessoal, esse Papa realmente, o Papa Paulo VI, ele teve que enfrentar muitas batalhas, sabe? Muitas batalhas. Então, e graças a Deus, né? Como sempre, assim como disseram outrora, né? Que Pedro falou por boca de leão, referindo-se ao texto maravilhoso que o Papa Leão I, São Leão Magno, enviou ao concílio de Calcedone, os bispos reunidos lá, falaram que Pedro tinha falado pela boca de leão, leão o Papa, né? Podemos falar, Pedro falou pela boca de Paulo VI, né? Jesus Cristo escolheu um bom vigário na terra, né? Porque, enfim, Paulo VI teve que segurar muitas pontas, né? É um Papa muito incompreendido, sabe? O Papa Paulo VI, mas assim, era um homem muito bom mesmo, muito santo e tentou segurar tudo que ele pôde nessa avalancha terrível, tremenda de águas torrenciais que queriam quebrar os diques da Igreja Católica, né? E fazer afundar tudo, né? E o Papa foi com firmeza, né? Apesar da sua maneira mais, digamos assim, mais... Era um homem que tinha trabalhado muito no Vaticano, na cúria, né? Então, evidentemente, tinha uma maneira, assim, bastante curial, digamos assim, de fazer as coisas, mas não lhe faltava firmeza, né? Ah, e mais uma prova dessa firmeza é esse assunto aqui que ele pediu para usar a palavra transsubstanciação para manter a doutrina católica, né? E depois, no ano 68, imagina tanta dificuldade, né? No ano 68, o Papa Paulo VI, ele tinha proclamado o ano da fé e para concluir o ano da fé, imagina precisar mesmo de fé naqueles tempos, né? Ele, então, fez uma espécie de uma grande homilia, né? Que foi o chamado Credo do Povo de Deus. A gente pode dizer que o Credo do Povo de Deus do ano 68, do Papa Paulo VI, na verdade, é uma grande homilia do Papa pronunciado na solene conclusão do ano da fé de 68, no 19º centenário do martírio dos apóstolos São Pedro e São Paulo. A homilia foi pronunciada na Praça de São Pedro no dia 30 de junho de 68. 68, vocês lembram? 68 foi um ano terrível, né? Também o maio de 68, os protestos estudantis na França, né? O texto do Papa Paulo VI é tão lúcido, né? Que basta transcrever, basta pronunciar aqui algumas partes para vocês verem como é fantástico esse texto no que se refere à Missa e à Eucaristia. Eu vou ler alguns trechos, tá? Porque realmente vale a pena, é um texto maravilhoso, maravilhoso. Pelo menos alguns. Olha só, o número 24 diz assim, Cremos que a Missa, celebrada pelo sacerdote que representa a pessoa de Cristo, em virtude do poder recebido no sacramento da ordem oferecida por ele em nome de Cristo e dos membros do seu corpo místico, é realmente o sacrifício do Calvário. Lembram da sessão 22 do Conselho de Trento? A Missa é verdadeiro e próprio sacrifício. Quem disser que a Missa não é verdadeiro e próprio sacrifício seja excomungado. Olha o Papa aqui, Paulo VI, quatro séculos depois, afirmando a mesma doutrina, né? Quer dizer, a Eucaristia é realmente o sacrifício do Calvário que se torna sacramentalmente presente em nossos altares. Cremos que, como o pão e o vinho consagrados pelo Senhor na última ceia, se convertem no seu corpo e sangue que logo iam ser oferecidos por nós na cruz, assim também o pão e o vinho, consagrados pelo sacerdote, se convertem no corpo e sangue de Cristo que assiste gloriosamente no céu. Cremos ainda que a misteriosa presença do Senhor debaixo daquelas espécies que continuam aparecendo aos nossos sentidos, do mesmo modo que antes é uma presença verdadeira, real e substancial. Número 25. Leio mais um trecho. Neste sacramento, pois, neste sacramento, pois, Cristo não pode estar presente de outra maneira a não ser pela mudança de toda a substância do pão no seu corpo e pela mudança de toda a substância de vinho no seu sangue, permanecendo apenas inalteradas as propriedades do pão e do vinho que percebemos com os nossos sentidos. Essa mudança misteriosa é chamada pela Igreja com toda exatidão e conveniência transubstanciação. Assim, qualquer interpretação, continuou o Papa, qualquer interpretação de teólogos buscando alguma inteligência deste mistério para que concorde com a fé católica deve colocar bem a salvo que na própria natureza das coisas, isto é, independentemente do nosso espírito, o pão e o vinho deixaram de existir depois da consagração, de sorte que o corpo adorável e o sangue do Senhor Jesus estão, na verdade, diante de nós, debaixo das espécies sacramentais do pão e do vinho, conforme o mesmo Senhor quis para se dar a nós em alimento e para nos associar pela unidade do seu corpo místico. Gente, que lucidez, que lucidez a do Papa, do Papa Paulo VI, né? Eu leio esses textos porque, assim, às vezes o Papa Paulo VI é muito injustiçado, né? Especialmente por alguns meios mais tradicionais, então não se entende bem o tempo e se fazem verdadeiros anacronismos, né? Então o Papa Paulo VI acaba ficando mal na ficha, São Paulo VI acaba ficando mal na ficha de algumas pessoas. É uma pena. Vejam, é o último parágrafo que eu leio, tá? O 26. A única e indivisível existência de Cristo nosso Senhor glorioso no céu não se multiplica, mas se torna presente pelo sacramento nos vários lugares da terra onde o sacrifício eucarístico é celebrado. E depois da celebração do sacrifício, a mesma existência permanece presente no Santíssimo Sacramento, o qual, no Sacrário do Altar, é como o coração vivo das nossas igrejas. Por isso, estamos obrigados por um dever certamente suavíssimo a honrar e a adorar na Sagrada Ocha que os nossos olhos veem ao próprio Verbo Encarnado que eles não podem ver e que sem ter debaixo deixado o céu se tornou presente diante de nós. Eu acho esse texto fenomenal. Na verdade, todo o credo do povo de Deus é um texto assim esplêndido, né? Esplêndido. Vocês podem também encontrar na internet esse texto. Você coloca aí na internet Credo do Povo de Deus, Paulo VI, e vocês encontram na página do Vaticano um texto, um texto na íntegra, né? Que é uma profissão de fé estupendo, né? Onde o Papa explica aí, primeiro, ele, ele, assim, fala um pouco do ano da fé, né? E depois, ele já começa a fazer um, rezar um creio em Deus Pai explicado. No fundo, é isso que acontece, né? Um texto longo, bonito, precioso. e, como eu disse, pronunciado diante da Basílica de São Pedro, dia 30 de junho, de 68, sexto ano do seu pontificado. Vale a pena, tá? Eu, se eu lembrar, eu coloco aí o link para que vocês possam apreciar esse texto fantástico do Santo Padre. Bom, no primeiro momento, temos a instituição da Eucaristia por Jesus na última ceia. No segundo momento, temos a comunidade dos discípulos de Jesus, que vai distanciando-se paulatinamente do contexto da celebração eucarística dentro de uma refeição. E, finalmente, bom, por que que eles se distanciam da celebração da Eucaristia no contexto de uma refeição? Porque eles vão entendendo, eles entenderam que o novo, a novidade de Jesus Cristo não era uma ceia, né? Era a sua presença substancial. Finalmente, no terceiro momento, o fato de que os cristãos foram deixando pouco a pouco de participar da liturgia da sinagoga propiciou uma celebração da palavra autenticamente cristã, já que a sinagoga está muito relacionada com a Bíblia, né? Com os textos bíblicos, com o estudo, com a palavra, né? Então, à medida em que os cristãos foram se distanciando da sinagoga, a liturgia cristã da palavra foi se tornando mais autenticamente uma liturgia cristã. com esses três momentos, né? Quer dizer, a última ceia, a intelecção da novidade da última ceia e com relação à liturgia da palavra, nós temos, então, a forma fundamental da liturgia cristã, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística numa só celebração. Maravilha! Então, afirma Ratzinger, O progressismo reformador se sustenta com frequência numa visão rígida dos inícios do cristianismo segundo o qual a história conta de episódios ilhados que se sucedem sem guardar relação com os outros, né? Então, também, às vezes, as pessoas querem voltar aos inícios da igreja imitando, né? Ritos e celebrações de outros tempos que não pensam numa visão onde o próprio Senhor está dirigindo a sua igreja. Então, não é porque em algum tempo na história da igreja se distribuiu a comunhão na mão que a comunhão deve ser na mão só porque foi antigo esse costume, né? É o que eu já falei uma vez, né? A tradição é como um rio que é de Ratzinger essa comparação de águas torrenciais fortíssimas e tudo aquilo que se joga no rio da tradição que não tem consistência vai para as margens do rio e não servem, né? Então, temos que pensar tudo isso, né? Inclusive, o fato da comunhão na mão ter existido antigamente pessoal, não estou pensando na pandemia não, tá? Na pandemia eu entendo perfeitamente que a comunhão seja na mão estou falando de uma coisa muito mais profunda aqui tá? Estou falando dessa realidade que não se pode justificar a comunhão na mão simplesmente pelo fato que no passado existiu a comunhão na mão, né? No passado existiram outras coisas também quer dizer a tradição não é simplesmente que existiu no passado alguma vez, né? Ela tem que provar que realmente ela é uma tradição tá bom? Então, fica aqui um tema interessante para pensar refletir e até discutir por que não, né? Então, enfim, 40, 50, 60 anos de comunhão na mão não é nada numa igreja de dois mil anos, né? Então, há coisas que há disciplinas isso não é um dogma de fé é uma disciplina, né? As disciplinas podem ser mudadas revogadas tranquilamente tá bom? Não seria porque senão a gente fica numa espécie de fundamentalismo tradicional, né? Assim como existem aqueles tradicionalistas que ficam no fundamentalismo tentando interpretar o Conselho de Trento sem nenhuma sem nenhuma abertura, né? para o que a igreja passou depois ou com pouquíssima abertura para o que a igreja passou depois e caem no fundamentalismo da tradição outros caem no fundamentalismo bíblico e outros caem no fundamentalismo do antiquário, né? Só porque estava no século terceiro tem que ser assim não só porque a disciplina no Conselho de Trento era essa tem que ser assim também não só porque enfim olha não é questão de que existiu um tempo histórico concreto, né? Essa tradição tem que provar que realmente é tradição né? E com relação às disciplinas eclesiais a igreja pode em cada tempo analisar essas disciplinas para ver se é mais conveniente ao seu tempo histórico né? Então com relação às disciplinas podem ser mudadas com relação aos ritos podem ser mudados mesmo o Conselho de Trento estabeleceu que a igreja católica pode mudar o que ela quiser na administração dos sacramentos portanto os ritos né? Contanto que mantém o essencial salva e lora uma substância como diz o Conselho de Trentino quer dizer o mesmo Conselho de Trentino estabelece que se pode mudar inclusive a própria missa né? Inclusive os ritos da missa contanto que se mantém o essencial a substância né? daquilo que realmente faz a missa acontecer que são palavras da consagração pela ação do Espírito Santo e pão e vinho né? E de fato o Papa Paulo VI nas mudanças aí das orações eucarísticas ele sempre exigia isso né? Tudo bem vamos fazer a reforma vamos colocar o missal novo que é o missal de 1970 que é o que nós utilizamos na forma ordinária do rito romano mas ele exigiu né? Nada de mudar as palavras da consagração permanecem as mesmas substancialmente as mesmas que já era o que o Conselho de Trento tinha estabelecido né? Então nem fundamentalismo bíblico nem fundamentalismo tradicional nem fundamentalismo de antiquário né? A gente está vendo muito isso hoje em dia né? Os fundamentalismos né? Alguns ficam no fundamentalismo do século III e tem que ser tudo de acordo com o século III e IV isso existe não vou falar o nome de movimentos nem de grupos aqui para não ofender ninguém outros ficam no fundamentalismo do século XVII e se não for do Conselho de Trento praticamente nada serve outros ainda tem o fundamentalismo do Vaticano II né? Como se o Vaticano II fosse o único Conselho da Igreja Católica e portanto não entende a pastoralidade do Conselho do Vaticano II né? então eu até aconselho né? Quem quiser ler o meu livro sobre a Igreja onde realmente é uma eclesiologia totalmente fiel ao Conselho Vaticano II mas também sem idolatrias ao Conselho Vaticano II né? Então a gente trata com muita tenta tratar com muita seriedade cada tema apreciando o Vaticano II né? Eu sou um homem do Vaticano II né? Como diz o pessoal aí esse padre é o Neocom né? Muito bem mas enfim é que todos os concílios da Igreja nós aceitamos né? Ratzinger afirma o progressismo reformador se sustenta com frequência numa visão rígida dos inícios do cristianismo segundo o qual a história consta de episódios iliados que se sucedem sem guardar relação com os outros né? Que pena quando as coisas são entendidas dessa maneira né? Ainda trabalhando o tema dessas discussões modernas sobre a Eucaristia que é o tema dessa nossa aula né? A gente pode observar também que quanto a refeição e a ação de graças dos judeus a chamada Todá né? Em hebraico ela trata-se de uma refeição de ação de graças pela vitória obtida pela libertação alcançada de um de um perigo grave né? Uma ceia de ressurreição que pressupõe a morte e tudo isso confirma o que tinha dito Ratzinger que a Eucaristia na ceia é possível somente como antecipação mas não pode existir exclusivamente a partir da ceia pessoal aqui eu não estou deixando de discutir essas ideias modernas porque muita gente fixando-se na última ceia quis transformar a missa numa ceia né? E aí quis que os altares fossem no meio da igreja né? Que os altares não se parecessem mais altares mas se se parecessem a mesas né? que fossem mais bem redondos né? Que fosse uma espécie de mesa de refeição né? As toalhas não poderiam ser mais com a magnificência de outrora mas deviam ser toalhinhas dessas de toalha de mesa normal né? Que as pessoas não deveriam ficar sentadas uma de trás da outra mas deveria formar um círculo em torno do altar porque nós estamos numa espécie de refeição numa comida né? Que enfim tudo isso foram discussões modernas também em torno da Eucaristia e então é bom voltar ao equilíbrio das coisas a partir da doutrina né? Entendida bem a doutrina sobre a Eucaristia nós seremos capazes também de entender a reforma litúrgica do Vaticano II em sua justa medida que é o que a gente está precisando hoje em dia de equilíbrio né? Costumo dizer que hoje em dia não é fácil ser católico né? É muito fácil ir para algum dos extremos né? Seja um extremo progressista seja um extremo conservador mas o católico não é nenhum desses dois extremos o católico é justamente a doutrina de sempre vivida vivido nos tempos atuais né? E eu não quero aqui que vocês entendam a minha fala como se fosse uma crítica aos nossos irmãos que vivem segundo a forma extraordinária do rito romano não é nenhuma crítica tá? Por amor de Deus né? Eu admiro muito essas pessoas e muito bem né? não entendam dessa maneira e não estou dizendo que esses nossos irmãos que vivem segundo a forma extraordinária do rito romano que eles sejam fundamentalistas né? Pode ser que haja fundamentalistas lá dentro né? Mas eu não estou atacando essas pessoas né? Também não estou atacando pessoas que vivem a missa que vivem a eucaristia plenamente na forma ordinária que enfim talvez o que eu estou chamando atenção é simplesmente para que a parte da doutrina eucarística a gente realmente viva na católica né? Que admite uma variedade de ritos e que acolhe a todas as legítimas variedades de ritos também tá bom? O Conselho Vaticano II também falou de uma participação ativa né? Que também foi outro grande tema de discussão em torno a eucaristia especialmente a participação na Santa Missa né? Alguns entenderam participação ativa no sentido de fazer coisas né? De estar constantemente se movendo fazendo coisa então quem vai a missa tem que ou cantar ou tem que ler ou tem que acolher sei lá alguma coisa tem que fazer né? E bom e se esquecendo de que a missa é a ação de Deus no mundo né? É a presença do sacrifício do Senhor na nossa história concreta pela ação do Espírito Santo e que a gente a nossa participação ativa talvez talvez não a nossa participação ativa é em primeiro lugar receber o dom de Deus né? E logicamente na missa existem ministérios existem funções que podem ser cumpridas pelos leigos né? Fazer uma primeira leitura ler um salmo cantar uns cânticos fantástico né? Mas isso aí não pode reduzir a participação ativa que o Conselho Vaticano II quis entender também existe participação ativa pelo silêncio né? também existe participação ativa quando a gente não fala nada mas a nossa mente o nosso coração estão no santo sacrifício do Calvário né? Porque como disse 1 Coríntios 11 enquanto celebramos a Eucaristia celebramos a morte do Senhor tá bom? Então existem muitos outros temas assim de discussão nos tempos atuais mas enfim é só no fundo o que eu queria era deixar uns princípios bem claros pra gente não cair em extremos que não são autenticamente católicos né? E que seria uma pena né? Ou pra um lado ou pro outro a gente acabasse perdendo a catolicidade num tema tão importante que é o coração da igreja que é a Santíssima Eucaristia